O complexo de lagartas que se alimenta de folhas e os percevejos que sugam os grãos estão entre as principais pragas que atacam a soja. Quando atingem populações elevadas, as lagartas são capazes de causar perdas significativas no rendimento da cultura. É preciso estar atento ao manejo dessas pragas. As lagartas são as primeiras pragas que ocorrem no campo durante o ciclo da soja. As principais lagartas são a lagarta da soja, a falsa medideira, a espodóptera e as lagartas do grupo heliotines, a exemplo das helicoverpas. De acordo com os pesquisadores da Embrapa, o monitoramento das lagartas deve ser feito uma vez por semana a partir da germinação da soja. O objetivo é avaliar a quantidade de lagartas e o nível de desfolha que elas provocam. O manejo deve ser iniciado quando se atingir o nível de ação estabelecido pela pesquisa. As lagartas devem ser controladas quando a desfolha atingir 30% antes da floração e 15% logo que apareçam as primeiras flores. A soja BT é uma planta transgênica que expressa as toxinas da bactéria Bacillus turigensis, chamada BT. Essa bactéria é um agente de controle biológico das lagartas. E genes dessa bactéria foram introduzidos na soja, que passa a expressar então a capacidade de matar as lagartas. Para retardar a seleção de insetos resistentes e ampliar a vida útil dessa tecnologia, os pesquisadores da Embrapa recomendam a adoção do refúgio com o manejo integrado de pragas. O refúgio consiste em uma estratégia para evitar que as populações de determinados insetos, nesse caso de lagartas, fiquem resistentes, nesse caso a toxina que está presente na soja BT. O refúgio é uma medida profilática que evita a seleção de populações resistentes, que retarda a seleção de populações resistentes. E na prática, como que o produtor pode fazer o refúgio? Ele tem que semear a soja BT e não BT em áreas próximas. Ele reserva 20% da área para a soja não BT. E a distância que deve ficar as plantas entre soja BT e não BT deve ser no máximo de 800 metros. Por que esses 800 metros? Porque a capacidade de voo que tem normalmente uma mariposa, quando se desloca de uma área para outra, é a capacidade de dispersão de uma mariposa. Dessa forma, as duas áreas sendo contíguas, haveria oportunidade para acasalamento entre indivíduos suscetíveis que estariam presentes na soja não BT com os possíveis indivíduos resistentes da soja BT, diluindo assim a resistência. O correto seria plantar no mesmo talhão da soja transgênica 20% de soja não BT. As duas variedades devem ser semeadas na mesma época e ter ciclos próximos. Assim, a área de soja não BT, refúgio, além de produzir soja economicamente, vai ter uma população de mariposas suscetíveis ao BT, que vão cruzar com outras resistentes provenientes da área BT, gerando lagartas suscetíveis que serão controladas, retardando assim o processo de evolução de resistência. Quais as pragas que não são sensíveis a essa tecnologia? Tem um complexo de lagartas que não são sensíveis à toxina que está presente na soja BT. são do grupo do gênero das espodópteras. Tem espécies, a mais comum é a espodóptera cosmeoides, que o agricultor reconhece como lagarta preta. Tem lagarta espodóptera eridánea, que também é parecida, são lagartas grandes, com grande capacidade de consumo. E a espodóptera frugiperda, também pode atacar, ela pode atuar como cortadora, às vezes cortando a base da planta, em plantas pequenas, ela também não é afetada pela toxina que está presente na soja BT. Por isso que deve ser feito acompanhamento em ambas áreas, BT e não BT. O produtor Roberto Schultz, do norte do Paraná, é um exemplo de quem adota o refúgio. Aqui eu planto tudo com refúgio. Se você não fazer o refúgio, então a tecnologia vai embora. O que é o refúgio?